Este vídeo é dedicado a todas as pessoas que já viram as suas viaturas bloqueadas pela e-mail. Soube-vos tão bem pagar aquelas módicas quantias para seguirem as vossas vidas e tirar aquele patinho amarelo. Desculpa. Desculpa. Por que é que está a bloquear o carro? É uma puta de uma badalhoca. É uma puta de uma badalhoca. Olha lá. Isso está já com o patinho aí montado. Tu já está vazia para fuzar a cena. Truca, truca, truca. É uma puta de uma badalhoca. Mas porquê? Mas, mas, mas... Não estás a fazer cargas e descargas. Não estás a fazer cargas e descargas pá. Mas, para a ver quanto é que será o Olly Boy? Aí, olha. Olly Boy. Ele puso porque eu pensava que isto era mesmo pago e eu pago o Yuco. Ah, ele pago o Yuco. O Yuco. O Yuco. O Yuco. O Yuco. O Yuco. Ele pago o Yuco. Pode estacionar o Tesla onde quiser pá. E estes gajos da ML. Neste, neste gozo. O que é que é isto pá? Mas o que é que vem a ser isto? Por isso, bem-me é que dá-nos mais força para bloquear. Ui, tenho tanta força na verga para bloquear. E agora estás a gravar o quê? Estás a gravar? O que é que estás a gravar? Aí, é mais fogo. Eu fui mesmo dois minutos ali. Vou buscar uma... Dois minutos. Foram só dois minutos. Eu ia ficar ali uma cena na loja. Olha lá. Esta desculpa de eu só fui dois minutos ali. E eu acho que até nem é das melhores. Porque a maior parte das pessoas deve dizer eu fui ali um minuto. Não é dois. Dois estás a abusar, ó, olive oil. Uma badalhoca de quê? Arranja uma badalhoca destas. Puta. Epá, hoje não há... Olive oil da badalhoca. Minha vó. Como é que é? Estou sempre a falar em ti, Cico. Estou sempre a falar em ti. Eu não sabia. Eu vou tirar já. Pois, pá, eu não sabia. Vou já tirar. Obrigado, a sério. Eu já não sabia. Obrigado, a sério. Obrigado, a sério. Não estás multado nem nada, meus putos. É assim. Desculpem lá, a sério. Desculpa lá, pá. Desculpem lá. Foi só dois minutos. Muito obrigado, a sério. Curto os teus vídeos, pá. Grande sorte. Espetáculo. Aí, aí. All the oil. Não, pá, desculpa lá, mas na sério. Olha, isto, antigamente, usava-se aquela frase dos estudasses. Agora não, meus putos. Agora é viralizasses, pá. Porque se tu viralizares, a malta da ML já não te vai querer bloquear, pá. Porque está sempre a pensar em ti, em qualquer situação, pá. Fica um convite. Vou já tirar daqui. Caraças. Que sorte, mano. Mas isso também me está a fazer um bocado de confusão. Então, um gajo que anda montado, Tesla, não tem dinheiro para pagar uma merda de um bloqueio e tem que estar ali a fazer... Ai, ai. Tirem-me lá. Tirem-me lá. Paga essa merda e cala, tu olivoyle. Também estás armado em puta ou quê? Ai, my God!